Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, olhem só que máximo, eu adorim Acho que tem namorado que não gosta de levar a namorada pra fazer compras como você, Ken Uma vez eu e a Barbie fizemos uma maratona de compras que durou 38 horas É, eu não tava aguentando mais praça de alimentação E se eu reformasse um dos provadores? Sabe, pra fazer uma sala de espera pros rapazes Grande ideia Já comi Bem-vindo à boutique Não deixe de ver a nossa nova linha de... Até já O que que tá acontecendo ali? Boa jogada Espetacular Incrível Correja Ganhou Me faça as costelas Galera, o concurso de quem come mais costela começa daqui a 5 minutos Uau, Ken Esse lugar é perfeito pros rapazes Seja bem-vindo ao Clube do Ken É, você não se importa com isso tudo, né? Óbvio que não Isso é costela? Que delícia Podemos fazer isso depois? É isso aí E aí, Ryan O que que você achou? Animal A barba é um gênio É, na verdade A ideia foi minha Ficou um pouco brega As costelas estão gordurosas E as porções estão muito pequenas Que delícia Olá Como é que a gente faz pra experimentar uma calça jeans por aqui? Sem furar, filha Tô esperando há duas horas O quê? Olha, deixa eu passar Se não, vou jogar você na cesta de ofertas Pronto O jeito perfeito de mostrar minha nova coleção de primavera É isso aí Aí, Barbie Seu amigo Ryan acaba de arrasar na competição de comer asinhas Ryan, sua mão Valeu, Barbie Eu quase sujei o meu troféu de molho Ryan, as calças Barbie, o clube do Ken é um desastre Eu não tô falando por mal Barbie, se o clube do Ken estiver dando problema Eu acabo com ele assim, ó Mas, Ken, não precisa Deixa comigo O clube já era Socorro! Estamos presos! Ken, eles estão presos lá Que horrível Horrível? Eles têm TV de tela grande com as telas suficientes pra ver até a final dos jogos Estamos presos! Estamos? Deixa a gente entrar! Abre aí!